Música Caralho, tava cagulando pra porra, agora eu tirei pra não comar mão de fumacinha, merda? Não, pera lá, tem que fazer a abertura do canal e falar a galera com fumaça aqui Só pra dar um grauzinho eu já tiro você Porque ele tava batendo pico, 30 minutos de cozinhar Eu gosto de começar a review no início do cozimento, que aí vai pegando as primeiras impressões Música Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, seja bem vindo Du, eu não te conheço, então muito prazer, eu sou o Du, a gente fala bastante de narguilha aqui nesse canal E hoje nós vamos falar a respeito da Zomo, que então mano, esse aqui é o novo sabor da Zomo Teve gente que deixou considerações boas, teve gente que deixou considerações ruins E é a primeira vez que eu tô fumando, tá? Então bora pro hot pack e vamos trazer os detalhes pra vocês, vamos lá Qual que é a grande questão? Eu pessoalmente tenho uma certa expectativa em cima de quentão, por quê? Eu até hoje eu fumei um fumo de quentão na minha vida É uma proposta bem ousada, bem inusitada e bem diferente, em geral cai bem pra um frio desse aqui Mas assim, será mesmo que isso aqui veio pra ser parecido com a única quentão que eu fumei? Eu não sei, então será que eu devo ter alguma expectativa em cima desse fumo? Porra, o ideal seria que não, eu vou cortar e vou sentir o cheiro disso aqui, vamos ver Curioso, ainda não sei muito o que dizer a respeito Mas tem um quesinho aqui que me lembra a festa junina, meu parceiro Bom, a gente vai fazer um pack no Roche da ProRuca, esse aqui é o Gold School, certo? Em relação ao tabaco, bem empapado, bem picotado, tá mais molhado do que as homos em geral E parece um pouco mais picotadinho também do que as homos em geral Mas acho que é pela questão do melaço, parece que o tabaco fica um pouco mais junto Um pouco mais compactado Pessoalmente, eu acho até mais fácil quando você tem um fumo mais empapado assim pra preparar Ele se acomoda melhor na cuba do Roche Mas, contrapartida, você acaba utilizando mais essência pra você poder preparar O mesmo Roche que você prepararia com tabaco um pouco mais solto Por quê? Porque o melaço pesa mais que o tabaco E 50 gramas são 50 gramas Seja de chumbo, seja de pena, seja de tabaco, seja de melaço Então, 50 gramas é 50 gramas Então, em geral, o tabaco um pouco mais seco rende um pouco mais Números de exceções Mas um tabaco com mais melaço permite um consumo, em geral, um pouco superior do que um tabaco mais seco Em geral, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando são vias de regra Mas todas as regras têm exceções E não é o caso aqui do que a gente tá falando, certo? Vou continuar fazendo preparo aqui Eu sei que muita gente fala Nossa, Du, você coloca muito tabaco nos roches e tal É porque, cara, eu gosto de sentir um sabor bem presente Roche da ProRuca, ele também dá uma leve enganada Ele é um roche que parece que vai mais tabaco do que realmente vai nele Mas não esquece que o pino central dele é um pino consideravelmente largo Então, essa parte aqui do meio não tem tabaco O tabaco tá só mais pra lateral Então, não vai tanto tabaco assim como as pessoas imaginam, tá? Consigo fazer, em geral, três preparos desses em um ProRuca com uma única caixinha Dito isso, eu vou só normalizar ele na altura da Cuba Por quê? Não tô falando de isoma, eu tô falando de sabor doce Mas agradável pro friozinho Costumam ser mais sensíveis ao calor Independente da marca Então, por esse motivo, eu vou tratar esse tabaco com um pouquinho mais de respeito E eu vou fumar ele aqui, mais ou menos, na altura do pino central Um pouco abaixo da Cuba Deixa eu guardar aqui, limpar tudo e a gente abre pro alumínio Uma coisa que eu acho que seria legal da gente falar aqui Até porque, qual que é o outro sabor de quentão que eu supostamente fumei? É Glow Vine da Start Now Só que a Start Now, nessa linha de sobremesas Esse Glow Vine não era quentão Era vinho quente E vinho quente e quentão tem uma pequena diferença E eu acabei de lembrar desse detalhe, certo? Então, até por isso faz sentido que elas não sejam parecidas Mas, entretanto, tem alguma coisinha aqui que lembra um pouco esse cheirão de festa junina O quentão, se eu não me engano, ele é feito à base de pinga, cachaça Enquanto o vinho quente é feito à base de vinho Isso por si só já tem uma pequena diferença, né? Dá uma goletada num vinho Santomé E dá uma goletada num véio barreiro pra você ver a diferença Né? Então, isso por si só já é um pouco diferente O que me faz pensar, então, que eu nunca fumei nenhum outro fumo de quentão O que já me faz pensar que isso é um sabor único e ousado Que é interessante Agora, se isso aqui é bom ou se vai agradar muitos paladares Isso é uma outra questão, mano Eu, de verdade, assim, quando eu falaram quentão Eu falei, mano, eu não sei o que esperar disso Porque eu sou uma pessoa que bebe quentão na festa junina Não Mas eu gosto muito do cheiro E eu gostava bastante do fumo de vinho quente Então, isso por si só já me fez ficar muito curioso Mas, ao mesmo tempo, preocupado Porque, quando você daí está falando de uma bebida alcoólica Por mais que quente Não é um negócio tão simples, assim, de se reproduzir Então, achei ousado da parte deles E isso, pessoalmente, me agrada Agora, se o fumo é bom A gente ainda não sabe Eu vou descobrir daqui a pouquinho No cheiro Eu sinto um pouco um cheiro Das especiarias do que eu acho que seria o gengibre Porque o gengibre, ele tem Essa questão de ser uma raiz meio forte, assim Ele parece ser meio ardido Meio... Tem um cheiro meio, mano Muito presente, assim Bem marcante, sabe? Eu não sei explicar o gengibre, mano Mas ele é um... Mano Sei lá É um ardido diferente É tipo um ardido mais quente Mas, ao mesmo tempo, refrescante Meio que... Não sei, caralho Como que eu vou falar de gengibre, mano? Se você for uma bala de gengibre Você entende um pouco o que eu tô falando É um ardido diferentaço E tem um pouco desse cheiro aqui Mas não um gengibre forte Mas tem um negocinho aqui Que lembra um gengibrezinho, assim Sabe? Bom Três anéis de furos E mais alguns furinhos espalhados Pelo alumínio A gente lacra ele aqui, ó Limpa o melaço dos furingolinhos E agora Nosso roche tá preparadíssimo Eu vou buscar os carvões E bora degustar isso aqui Curioso Porque eu trago o que eu dei com dois carvões E com três o gosto mudou um pouquinho Mas não tá com gosto de queimada Ainda tá no início E já já eu tiro a terceira peça Mas vamos lá Do início Tô fumando aqui Eu tô pegando observações É o sexto ou sétimo trago que eu dei Ingredientes Uma garrafa de cachaça de 600ml 600ml de água Ou seja, água e cachaça é meia meia 500g de açúcar Vai açúcar que é uma desgraça pra ficar docinho Casca de duas laranjas Casca de um limão 50g de gengibre em pedacinhos Cravo da índia a gosto Canela em pau a gosto Uma maçã cortada em pedacinhos Então eu vou tentar procurar cada uma dessas coisas aqui no sabor Porque se esses são os ingredientes que eu vi da primeiro site Cacheira Internet Tem que ser alguma coisa mais ou menos com isso aqui Se fugir muito, tá errado Se chegar perto, tá certo Se eu vou gostar, já chegamos nessa parte Vamos por partes Cachaça Eu não consigo perceber nada alcoólico Tipo, ah, tem um gosto de... Não Não acho que tem um gosto alcoólico assim Tipo, não sinto Sabe? Próximo Açúcar É doce Tá? Predominantemente doce Casca de duas laranjas e um limão Tem um citriquinho Leve Não sei dizer se é uma laranja ou se é um limão Mas pode ser que seja Porque ele tem um azidinho que me lembra um pouco No meio da coisa toda, tá? Então tem um bololô aqui, ó Aí um pedacinho desse bololô aqui de sabor Assim, lembra um pouco a bala de goma Da laranjinha com a verde Mastiga as duas juntas Eu sinto um tiquinho disso Um tiquinho Na composição total do sabor Então tem um... Talvez uma laranjinha Ou um limão aqui Mas bem suave E dá um contragosto legal pro doce Assim, tipo Eu sou um contraponto aqui Deixa eu equilibrar Ajuda a preencher um pouco mais o paladar Questão do gengibre É, o cheiro e o sabor são diferentes Pessoalmente prefiro o gosto do que o cheiro Porque o cheiro Tem um cheiro que tem um pouco de festa junina Mas ele tem um cheiro um pouco forte Meio artificial, assim Tipo, tem um cheiro que dá uma curiosidade Mas ao mesmo tempo tem um negocinho no cheiro Que você fica Hum... Será se vai chegar lá? Pessoalmente o gosto me parece muito melhor Sobre o gengibre Tem um cheiro no gosto Ele não dá o sabor do gengibre Mas ele dá um pouco a sensação do gengibre Hum... Formigamento aqui dentro da boca É difícil de explicar a sensação que o gengibre dá Mas ele dá um pouco dessa sensação Que você tá mascando uma bala de gengibre Ou mastigando um gengibre Próximo Cravo da Índia gosto E canela gosto Essa sensação do gengibre tem um adocicão Que porra Parece sim uma canelinha Ou um cravo Tem um docinho disso Aqui Interessante Maçã Não senti Talvez o restante da composição seja mais forte E realmente roube a cena da maçã Mas maçã é uma parada que eu não sinto Cara É um fumo bem diferente assim Agora De 0 a 10 O quanto pra mim parece um quentão? Isso é uma coisa interessante Não é um fumo que nem me parece quente Apesar do nome quentão Não é um fumo que tipo Ele é Nossa Tá 12 graus 5 graus Tem gente que fala Não 12 graus Pra mim eu ponho uma camiseta Tiro a regata Porque aqui onde eu moro Faz muito fruto Tá bom Da hora Falando assim Porra, tá frio Aí você fala Mano, eu vou fumar um fumo pra me esquentar Não sei se esse é um fumo pra esquentar Apesar do nome quentão Porque ele não me é um fumo quente Pra mim Coffee cinnamon da Zomo É um café que eu gosto bastante Com canela É um fumo muito mais quente do que quentão Por exemplo Tem essa sensação mais de Ai que quentinho Que aconchegante Essa quentão parece que ela tem um leve frescor Bem leve Bem, 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 bem leve Não é um fumo gelado Falar que é um fumo gelado é uma mentira Mas ele tem um leve Frescor Não sei se puxado um pouco Pela questão Ou da laranja Do limãozinho Que teria na composição do quentão Mas traz um toque menos quente Não me parece idêntico Ao que eu me lembro de quentão Faz tempo que eu não vou numa festa junina Tomar quentão Então assim, não me parece igual Nossa, isso aqui é um quentão Mas ele tem realmente Umas características que remetem a isso Questão do docinho da canela Questão do cravo Tem um mini azedinho aí no meio Que buga um pouco isso Então é um fumo diferente Foi o que eu falei Nem todo mundo vai misturar laranja Com limão Com canela E cravo E gengibre E dá um bagulho da hora Pra todo mundo Entende o ponto? É mais fácil acertar um tutti-frutti É mais fácil acertar uma menta Acertar um negócio cítrico Então de novo É um fumo ousado E porra, eu acho super válido Você fumar e achar isso aqui uma merda De verdade De 0 a 10 Eu dou Eu, Eduardo Macario Pro meu paladar Um 7,5 Ele tem um doce bem diferentão E um mini azedinho Bem diferentinho também Que combina de um jeito Estranhamente legal E sim Ele é muito diferente Do Glühwein Da Start Now Mas de novo Glühwein É o vinho quente E o quentão É feito com pinga Não com vinho Então isso por si só Já traz uma diferença Um pouco significativa Sabe? Mas por exemplo Já gosto muito mais de quentão Do que alfajor Na minha opinião E acho que o Juba Se você estiver vendo essa review Se você não tiver Você é um trouxa Nossa Juba, pra quem não sabe Faz a live Ruka comigo Toda terça Toda quinta 4 horas da tarde Lá na Plataforma roxinha De transmissão ao vivo Não sei se eu posso falar aqui Mas enfim A gente faz lá Mas acho que o Juba ia adorar Ele gosta muito De uns sabores mais exóticos É uma pegada mais exótica Eu tenho que avisar Pra você não me xingar depois Se você quiser comprar qualquer coisa Pro seu setup Quer comprar o Triton Zip Desse aqui Porra, esse Zip Tá bonitão meu parceiro Triton Hoover Prato com manches Que é com a gradezinha Pra separar Piteira aqui Isso aqui é telescópica Você acessa aqui embaixo Seja gabriarruca.com.br Usa o nosso cupom DUMACARIO Vai te ajudar a ganhar um desconto Show de bola Site já é barato E tamo aqui pra tentar te ajudar Fechou? Se você não quiser também Mas deixa um like pra nós Porque fortalece Porra, ajuda aí Ou deixa um dislike Comenta aí embaixo Não gostou? Pode despejar ódio Fala Du, você fica falando bem Não, eu tô falando a real aqui Um 7,5 Não acho incrível E acho que vai ter muita gente Que vai gostar bastante disso Cai bem no frio Mas não tão bem Podia ser um pouco mais quentinho Na minha opinião Teria uma nota melhor Se você não é inscrito Se inscreve clicando aqui do lado Tem mais vídeos Caso você queira acompanhar E a gente se vê Numa próxima Tá bom? Amanhã vai ter um conteúdo bem legal Que eu já vou gravar Seguindo desse Roche Quem sabe eu não tenho mais Uma opinião sobre ele Talvez eu fale no vídeo de amanhã Um beijo Tamo junto Xablau É nóis Bora Tchau Tchau